E uma obra inacabada na região metropolitana causou um acidente na manhã de hoje. Olha só, um carro capotou ao subir num monte de terra deixado no meio da rua. Dá uma olhada ali, sem sinalização, sem nada. Não é possível que quem tá fazendo aquilo ali não tenha o bom senso de tirar essa terra da rua. Não é possível, cara, não é possível. A pessoa não tem o bom senso de arrumar isso daí e pelo menos colocar alguma coisa pra chamar atenção. Porque às vezes a noite tá muito escuro. Olha lá onde é que tá o troço. Fala a verdade. Isso é falta de fiscalização, falta de acompanhamento. Quer dizer, isso é uma vergonha, né? Vamos ver. O carro tombou em uma rua movimentada no bairro Capelinha, em Betim. A motorista perdeu o controle da direção depois de subir neste amontoado de terra, deixado no meio da rua após uma obra inacabada. No vídeo, pessoas conversam com a mulher que ainda está no interior do veículo. Apesar do susto, a motorista não ficou ferida e saiu do carro com a ajuda de pessoas que passavam aqui pelo local. O veículo foi destombado e a mulher, apesar dos danos na lataria do automóvel, foi embora dirigindo. O responsável pela empresa, que fica em frente à cratera, disse que a obra foi feita para reparar a rede de esgoto e que a Copasa já foi comunicada diversas vezes sobre a necessidade de enviar uma equipe até o local para concluir o serviço. Mas não apareceu. Há mais de 30 dias, a situação está assim. Enquanto isso, o buraco coloca em risco pedestres e outros usuários da avenida. Olha, o dono da empresa que pagou pela obra informou que aguarda que a Copasa vá até o local para vistoriar a manutenção feita na rede de esgoto, de acordo com orientações de técnicos da própria companhia. Mas a Copasa informou que uma equipe esteve no local e constatou que o buraco na via não foi aberto pela companhia. A nota ainda ressalta que a responsável pela obra é a empresa que abriu a Vale. Bora, vai lá.